Danieze Santiago DJ Vitinho, o príncipe do forró romântico Tô indo embora na marra, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Mas o amor tá uma bosta Eu tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô lendo Do teu corpo, sua dor E as mãos dos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Pelado, pelado E as mãos dos teus cachorros A gente se entende pelado Pelado, pelado Fora, porra, porra, porra Maranatazinho Fichando a mesa Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Mas o amor tá uma bosta Eu tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô indo Do teu corpo zoado E as mãos dos teus cachorros A gente se entende pelado Pelado, pelado Daniese Santiago Apoio Esquina da Cleo Terec dos Cortes Apoio Esquina da Cleo Apoio Esquina da Cleo